Fala aí galera, todos aqui na Certo Games, estou dando mais um vídeo para vocês, vamos com o nosso Xpanded Ridgeside Vamos ver algumas cenas especiais, vamos ter mais um personagem que chega aí aos 10 corações E achar mais um dos peixes especiais e exclusivos do mod disso tudo bem Bom vídeo aí para vocês, nos contamos já já com a conclusão Bem gente, assim como no Xpanded, olha só No nosso Ridgeside é a mesma coisa O nosso amigo do festival, será o Sony Relatório, mas como no Xpanded está bem lá embaixo, então até que vai ser bem isso aqui Puxa, até que está bem movimentado aqui Querido Vamos lá, Sony É, muito sério, mas você está aqui Pika é um grande conselheiro Pika, né Então, receba Seu aniversário É nóis Liberou Guilda dos Aventureiros Caraca Caraca, essa câmera não está esperando não Caraca, velho Então, eles realmente lutaram em algum momento no passado, né Hora de mais uma ceninha, então Não é aquele, ó É bom eu não sei, velho amigo Terceiro Ola Fran, vejo que agora você também faz parte da build dos Aventureiros Vim? Só feliz por estar recrutando os vivos promissores Bom ele, ele adormeceu de novo, ele é um velho amigo meu, mas é melhor deixar ele tirar uma soneca. Vamos lá, vamos lá fora, você deve estar com eles porque eu os conheço. Só dorme o Gil né. Ah, a brisa da montanha é tão agradável, eu até ouço o canto distante dos pássaros. Aham, ainda entendi. Ah, é, veja isto. Fred pega uma pedra plana. Olá. Haha, foi um lançamento decente eu acho. Acho que não é segredo agora, minha esposa e eu éramos o aventureiro antes, se você quiser. Mas nosso tipo de aventura não era para todos, contarei você um dia jovem fã. Tudo o que posso confirmar é que conhecemos os males físicos deste mundo e os perigos que os monstros nos representam. Mas para minha esposa e eu, essa é uma vida passada. Confirmos que sua geração continuará protegendo este mundo, se você quiser posicioná-lo algum dia. Como se falta da emoção de luta, também de vez em quando. Por enquanto, vamos apenas aproveitar a vida da montanha agora sim. Vamos lá gente, com mais um. E a dele de novo. Ah, agora com a tarefa fora do caminho, vamos lá fora treinar um pouco já. Treinar meu filho, eu já matei mais de 5 mil bichos aqui já. Você tem que colocar um pouco mais de coração no seu movimento fã. Espero que você fale como uma tarefa árdua. Sim, assim está melhor. Continue com este tipo de aula, você se acostumará a este ângulo em breve. Você fez um bom progresso fã. Se quiser fazer uma pausa, tudo bem. Espero que tenha terminado o trabalho na fazenda antes de vir para cá. E sou feliz que você esteja um bom garoto fã. Passar o tempo que você me fez sentir jovem de novo. Obrigado por acompanhar este velho. Você se tornou como um filho meu. Espero que isso não me incomode, mas comecei a tratá-lo como tal. De boa. É, eu não perguntei a ele ter se tornado como você. Oh, você ouviu isso? Não está bem, não se porte muito. Ele perdeu um filho. Ok, ossos pixel, chega em intervalo, vamos voltar ao treinamento. O treino foi cansativo, mas sinto-me um pouco mais forte. Só que não né. É dele mesmo. Sony. 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 Sony, cadê você? Preciso de um sanduíche. Onde ele poderia estar? Vai dizer que eu que vou ter que fazer sanduíche dele. Hein? Fazendeiro, qual o seu negócio aqui na mansão a metade? Você está aqui para ser maravilhado com nossos luxuosos interiores? Não, meu filho, eu tenho mais dinheiro do que você, tá? Eu não posso para você. Essa bela visão vai ser algo que você só vê em seus sonhos. Cara, vai te pegar. Dá um tato, meu filho. Bem, serei generoso, deixarei você olhar em volta por 10 segundos. Ai, 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 ai. E se... E se... Tá fazendo ele, tenho uma oferta maravilhosa para você. Você pode passar mais de 10 segundos da mansão fazendo o prazer de ser o meu nome pessoal do dia. Me respeita. Não consegue botar Sony ou mesmo Irene. Acho que eles estão fazendo suas tarefas. Mas tudo bem, estou dando a você a honra de trabalhar para mim hoje. Não é divertido? Não. Não. Agradeço mais não. Ei, você está perdendo. Tudo bem. Saga. Saga mesmo. E fique sem seu sanduíche, como todo mundo faz. Vamos ver. Se eu perdi a amizade com ele. Se eu perdi eu não estou nem ai. Ah. Moleque. Meu, seu modo. Me respeita, filho. Tem limite para tudo, cara. De humilhação. Moleque folgado, cara. Gente, depois de muita busca, olha. Você descendo aqui, temos um outro local. Cheio. E nesse local nós temos o nosso peixe que ainda não foi localizado, mas está faltando um. Só que também tem mostro, né? Incrível, né? Tem que ter mostro, né? Tem que ter mostro, né? Estrela do mar, Safira. Bom. Então, agora a gente só está faltando um peixe do mod aqui de Zuzu. Estamos acendendo o Burnt de novo, será? Talvez o pequeno cruzeiro ou não. Muito caro. O que tal ela odeia aqueles? Ah. Foi exatamente o que eu precisava ver. Preciso só conciliar novamente sobre algo. Estou meio que dando meus pulos agora. É um dos tempos agora. Ok, então. Ó o Rio faremos o nosso aniversário de casamento em breve. E pensei em surpreendena com um passeio de casal. Mas a questão é... Não sei de que tipo de passeio planejado. O meu preciso é sua ajuda. O que você acha que seria um bom passeio surpresa? Uma viagem tranquila fora da cidade, assim faz algum tempo que ela estava me inconturando para sair da cidade. Já me decidi obrigado pelo seu conselho Fran, tenho certeza de que será ótimo. Bem gente, a Isabelle chegou no roxo. Oh meu Deus, você quer conseguir sua namorada? Eu adoraria, eu adoraria ser sua namorada. Achei que você nunca fosse me pedir namoro, não posso acreditar nisso, estou tão feliz. Devo contar a Corina e a Abigail imediatamente. Não, não conte não, não conte a nenhuma delas, tá? Eu acho que é um erro você contar ela. Elas vão se sentir constrangidas, tá? Ela vai falar, como assim, mas ele é meu namorado também. Aí a outra vai falar, não, ele é meu namorado, o que é Abigail? Você é namorado do Fran também? Todo mundo... A zoeira convém, né? E aí Fran, veio visitar a praia também? Se você não estiver ocupado, quer me fazer companhia por um tempo? Impressionante, obrigado, eu agradeço. Por que estou sozinho aqui? Eu tinha uma consulta médica e uma queria fazer um monte de tarefas depois. Então pensei em esperar por ele aqui na praia. Faz muito tempo como eu estive aqui e senti falta do lugar. Sim, as vezes sinto falta de muitas coisas. É, eu costumava ficar muito tempo por aqui. Eu sonhava em me tornar um sucesso profissional algum dia, haha. Com certeza eu tinha dom, adorei a pressa. Mas bem, eu queria fazer algo maior, suponho que seja um herói. Então me alistei. Também fui um bom soldado, um bom instrutor eventualmente. Paraquedista, paraquedista, paraquedista e paraquedista. As pessoas sempre não se preocupam com o fato de que os paraquedas não irão abrir, mas muitas outras coisas podem dar errado. Aparecei um acidente violento e estranho. A chicotada quebrou meu pescoço, o pouso quebrou outras coisas, mas eu só dormia. Hummm, então foi sinto ruim. Deveria estar completamente paralisado, o médico disse que foi uma milagre. Tento me lembrar disso, mas é como se não estivesse mais no meu próprio corpo. Tive que me mudar para outra casa, meus pais tiveram que aceitar o feto de emprego no exterior, para conseguir dinheiro para pagar as vendas de filho que para cá. É por isso que ele está aqui, atribuição de longo prazo aqui, por minha causa. Eu e uma, tudo isso, cada parte horrível, ele está tentando cuidar de mim em vez de ser uma criança. Nossa, eu realmente sinto muito, nunca deixo me carregar tanto com você. Não falo muito sobre isso. Tento não deixar isso me afetar, sabe? Tenho que manter uma atitude positiva e tudo. Eu realmente tenho sorte de estar vivo. Tento que ter me lembrado disso poderia ter sido muito pior. Acho que só precisava desabafar. Eu sou muito feliz que você se renovou, filho. Obrigado por me ouvir. Reclamar, eu me sinto muito melhor. Eu sou feliz por ter vindo aqui, realmente é uma praia. Chilo disse que se sentiu melhor depois da vó fora. Essa senhora não parece que eu respondi as suas palavras. Claro, né? O cara está impossibilitado de viver, né? É da Isabelle mesmo. Você tem algumas exibições estranhas pelo hotel, vovô? A vovó ficaria construída com uma exibição tão bizarra. Quero dizer, realmente, você realmente teve que enquadrar o certificado comercial? Para quem sabe, minha pequena, este mesmo certificado é mais do que parece. Foi nos dado o mesmo dia que sua avó e eu nos casamos. Eu adoro mostrar isso, então ria o quanto quiser. Vocês são em vovô. Haha, você realmente se sentiu a outra vovó, hein? Eu também, vovô. Sinto falta dela todos os dias, pequenina. Mas se ela nos visse chorando aqui na frente do certificado, então ela teria ficado com vergonha de nós. Haha, somos muito sentimentais. Vamos, querida. Isa. Sua vó não gostaria que ficássemos tristes toda hora. Hehe, eu sei, vovô. Olha quem está aqui, haha. Oi, Fran. Você nos pegou em um momento sentimental. Espero que não se importe. Minha neta é uma molenga, não é, Fran? Oh, oh. Haha, qual foi, vovô? Essa é uma maneira de aliviar o clima por aqui. Vamos ver agora. Vovô? Oh, faz sentido é pra você não tocar isso? Eu me pergunto por quê. Bem, eu não tinha motivação para fazer isso há algum tempo. Talvez eu ainda estivesse me sentindo triste e tudo mais. Mas agora apenas me sinto diferente. Eu me lembro dessa moça que sua vó e eu escrevemos. Espero ainda que eu estivesse me sentindo triste e tudo mais. E também me lembro de ver você dançando o som deste, Isa. Então você vai fazer as honras? Não sei não, vovô. Eu... Fran? Sim, acho que você está certo. Eu vou tentar, hein? Ok, vou tentar. Estou feliz, minha querida. Vamos ver agora. Do nada mudou de roupa, né? Isabela está sorrindo enquanto dança. Ela parece estar livre. Ela está de volta. Fico feliz. Isabela parece não estar mais consciente de seus movimentos. Ela parece se divertir enquanto dança. Me veja, Fran. Acho que estou me divertindo com a dança de novo. Vovô, outra canção. Qualquer coisa é por você, querida. Espero que ela esteja se sentindo ela mesma de novo. Você de Isabela foi linda diferente de tudo que eu já vi antes. Bem, já temos outra, tá gente? No hotel de novo. De quem que será agora? Sua? Oh! Oh, Yuma. Você está um pouco atrasado hoje, mas na verdade acabei de terminar meu turno. Do Yuma ou dele? Oh, não se preocupe, senhor Choi. Só vi visitar minha mãe, só isso. Mas isso significa que você não vai mais tocar piano por hoje? Bem, isso significa que não estou mais sendo pago para tocar piano, sim. Mas não me pode tocar um pouco mais se você quiser ouvir. Oh, oh, se, por favor, se estiver tudo bem. É claro que é. Então, o que você gostaria de ouvir? É do Yuma. Eu não sei. O que você costuma tocar é sempre bom. Hum... Sabe, Yuma. Eu sempre vejo você vir aqui todos os domingos para me vir tocar. E o Richie me disse que antes de meio dia eu vim para cá. Você sabia que você passava aqui só para olhar o piano. Você está interessada em tocar, Yuma? Gostaria que eu ensinasse a tocar? Você realmente me ensinaria? Claro que sim. Eu não ofereceria se eu não estivesse falando sério. Que tal nos encontrarmos todos os domingos após o termo de noturno? Um segundo, tenho que perguntar a minha mãe. Tô louco. Não foi uma pergunta não. Ela disse que está tudo bem. Ótimo, então, porque você não vem sentar do lado do banco. Que bonitinho. Muito velhazinho, Shoi. Vamos fazer uma. Agora você está vendo essa tecla aqui? Ela é chamada de Dó médio. Eu dei sorte de ver essa cena, gente. Porque provavelmente... Deixa eu ver se é do Yuma. É, eu acho que é do Yuma. Porque se eu não chego nessa amizade dele, eu vou ter que esperar essa cena acontecer. No... Ó, peraí. Viço sim em residência? Não, pior que não é dele, não. Essa cena. É do outro cara? Achei que era dele, mas não é não. Vamos ver. Se é do... Do Jun. Também... É, não sei de quem que é não. Ou não estava se listando aqui, né? Mas, tipo, se eu não tivesse visto essa cena, eu ia ter que esperar até o próximo outono, o inverno, porque... Ele já está quase indo embora. Só temos mais uma semana com ele aqui. Chegamos a mais uma ceninha do Yuma. Eu acho que é de 10 corações agora, né? Fran? Ei, o que você está fazendo... Ei, o que você está fazendo acordar tão tarde? Você pode pegar um rumo esfriado nessa noite, Fran? Você pode pegar um rumo esfriado nessa noite, Fran? Você sabe. Vem aqui você. Gosta... Ah! Abosta você gentilmente. Vem aqui. Vamos, vamos sentar no banco. Eu acho que vai ter mais um pouquinho da cena. Minha caçinha é de 10 corações. Me desculpe. Eu realmente não sei como ser um namorado. Você sabe. Eu estou meio perdido. Eu realmente não sei o que fazer. Quer dizer, estou fazendo certo. Ou tipo... Você segura a mão de Ian. E você sorri ao olhar para ele. Apenas sou o seu... Sou eu... Sou eu... Você... Nossa... Apenas sou eu mesmo, hein? Ok, eu posso fazer isso. E... Fran... Eu só queria agradecer por ficar ao meu lado. Não tive ninguém como você que me... Que me fez sentir... Que me faça sentir isso tão especial. Então... Obrigado. Agora sim. Agora é a cena sim. Tá bom? É... Agora sim... A foto é derradeira. Foi uma noite tranquila mais anorável. Sobretudo a cena dos braços de Ian. Hein? Sei que você é da sua casa, da fora de fazenda? Ok, ok então. Então... Então... Vamos confirmar... Vamos primeiramente ter a certeza de que é... Que o nosso combinado é... Viu a cena de 10 corações... Eu spawno o quadro. Não, não é você não. É a cena de 10 então... Conforme eu falei... Ian... O quadro dele está aqui comigo. Beleza? Então... Está liberado ele. Vamos lá. É daí dele mesmo. Vamos lá. Essa quantidade de guarnição deve ser suficiente. Espere... Hum... Fran, eu não vi você aí. Desculpa, eu estava dando os últimos retoques em um prato experimental meu. Olha... Acho que está faltando alguma coisa. Vou dar outra mordida. Ei fã, prove comigo. Eita... Viu Neida? É aceitável. Mas eu acho... Ele parece que está olhando intensamente para o prato. Sim... Acho que precisa disso. Um pouco de sal rosa e... E aí está aquele sábado que estava faltando. Só deu uma larga, né? Vai em frente fã, experimente agora. Vai estar melhor do que antes. Olha... Enguia picante. Ah, fico feliz em ver essa reação. Estou experimentando novos pratos porque quero impressionar uma certa pessoa. E você sabe o que dizem. O melhor que eu lembro para o coração de um homem é através do estômago. É em quem? Bem... Não conte a ninguém, ok? É o senhor Zane. Ele lhe dá um gritinho agudo bem baixinho. Primo da senhorita Araya e irmão mais velho do senhor Louie, não sei se você o conhece. Às vezes ele volta para a mansão. Nós não conhecemos durante uma de suas vidas quando eu estava trazendo a vó dele. Quer dizer, Madame Maeve, o chá dela. E o Ioba, ele é tão bonito. Ele dá um gritinho... Tipo assim, acho que... Agudo bem baixinho de novo. Meu rosto fica vermelho sempre que penso naquele momento em que apertamos as mãos. Ele dá um gritinho agudo bem baixinho mais uma vez. Ok, compõe a sirene. Uou! Mas sim, de qualquer maneira, muito obrigado por testar o sabor do pato comigo, fã. Além disso, fã, não conte a ninguém sobre o meu crush, ok? Preciso aperfeiçoar meus patos primeiro. Estarei esperando a próxima visita dele na mansão. Ei, se você vê-lo chegar na vida, me avise, ok? Ele dá um gritinho agudo bem baixinho mais uma vez. Agora sim que demonstrou, ó. É a primeira vez que eu vejo uma cena assim, dela expressando o que gosta dele, né? Vamos lá gente, mais uma. É... É... É do Pai Cans. Ó, bom dia, Fran. Desculpe, estou um pouco ocupado no momento. Tenho que preparar o restaurante antes de abrir todas as manhã, mas hoje não tenho ajuda extra. Corine tem uma emergência com o seu pai hoje e meu filho fugiu de manhã cedo para brincar. Eu não estou até para persegui-lo. Eu tenho que deixar as coisas antes da hora de abertura. Fica para despreocupado, posso ajudar se você quiser. Eu ouvi direito? Isso realmente significa muito, Fran. Você pode me ajudar os impactos dos ingredientes. Você pode colocar isso aí, Fran. Só na agilidade. Só na agilidade. Hum... Oi chefe, desculpa pelo atraso. Ó, já é a hora de você chegar. Espero que seu pai esteja bem, Corine. E Paulo, você foi tão cedo que ia a raiva. Desculpa pai, Vicente e Trini vieram em casa cedo pela manhã. Encontrei aqui a raiva que eu posso nos pés perto do ponto de ônibus. Estava com o meu pai voltando para a cidade. Sinto muito de novo pai. Ok, vamos ao trabalho. Senhor, o que devemos fazer chefe? Fran já fez a maior parte do seu trabalho. Vocês são melhores do que ele. O que você está falando? Vocês vão ter uma prorrogação hoje. Não, mas a outra foi levar o pai. O outro foi passear, né? Foi se divertir. Não vem a culpa da outra não, tá? Bora lá. A próxima ceninha aqui, gente. Ó, Fran, eu não te vi ai. Desculpa, eu estava atingindo em pensamentos. Se você vê a minha irmã do pai. Eles estão lá fora cuidando da fazenda. Posso ajudar em alguma coisa? O que você me viu chorando? É, isso é embaraçoso. Não se preocupe, não é grande coisa nada do tipo. Bem, eu tenho pensado sobre o que é Rai ultimamente. Ele é tão legal e engraçado e tão fofo. Eu acho que tem uma queda por ele. O problema é, eu acho que ele me vê como uma irmã mais nova. Acho que ele gosta de outra pessoa. Sim, eu acho que ele gosta da senhorita Isabelle do hotel. Ô, louco! Isabelle é minha namorada, meu querido. Tá tirando? Então, ultimamente, ele também me ensinou que a senhorita Hailey é a mais bonita da cidade. Ô, eu vou pegar esse menino. Ele tá dentro das minhas duas namoradas. Ué. Eu fico tipo, porque ele não me acha bonito, hein? Galos, são estúpidos. Ó, nem todos são. Você é inteligente. Eu não achei que fosse começar a gostar dele. Ele é meu melhor amigo. Muito ainda pode acontecer com o tempo, certo? Ó, sim, foi. Você está certo. Ainda somos jovens, certo? Talvez eu possa ficar ainda mais bonito do que a senhorita Isabelle ou senhorita Hailey no futuro. Talvez minha voz fique tão bonita quanto a irmã mais velha Lisa. Ainda não é. Pô, minha namorada também, ô. Por favor. Pô, respeita. Ainda não. Ela ou ela já é? Não, ainda não é. Talvez ela fique tão inteligente quanto a senhorita Pena. A senhorita falou também. Ambas minhas namoradas, tá? Não, eu serei melhor do que todas elas. Todas minhas namoradas, tá? E aí, foi. Obrigado por me animar. Eu não vou perder tão facilmente. Ah, não. Acho que ela entendeu de maneira errada. Eu espero que essa motivação possa beneficiá-la. Bora com mais uma? Ah, da Naomi, finalmente, né? Ela quase não teve cenas. Então, vocês estão fazendo isso corretamente. Fran, eu não estava esperando convidados hoje. Peço desculpa pela bagunça ao redor da cozinha. Eu tenho cozinhado. Ou melhor, tentar cozinhar. Deixe-me explicar. Não, eu pego uma foto da prateleira. Ela lhe mostra uma foto de um prato estrangeiro. Este prato é uma especialidade do meu marido Shoto. O cozinheiro principal da família. Eu conheço meu caminho na cozinha, mas não em seu livro. Contando ao tema em questão, meu marido enviou recentemente os ingredientes exóticos e a recita para este prato. Mas, parece que não consigo acertar. O que eu lhe posso ajudar? Hum, você está interessado em me ajudar? Oh, acho que você teve a ideia errada. Eu não estava pedindo nenhuma ajuda. Embora eu realmente aprecio o go, o cheiro é assustado. Mas, peço desculpa por ter recusado sua oferta. Sabe, eu disse ao meu marido que farei o prato perfeitamente sozinha. Ele não vai parar de me provocar sobre minhas habilidades culinárias. Ele até ficou que Yoma e Shiro deveriam fazer o prato em seu lugar. Basicamente, o meu arco está ferido. Por isso, eu farei comer suas palavras. A próxima é essa daqui, ó. É da... Xanice. Olá, Fran. Você parece ser de algum... Ó, terminei. Olá, senhorita vendedora. Você tem farinha? Nossa, você me surpreendeu, Tri. Quem está com você hoje? Vamos instalar fora para vocês um combinator chato sobre suplementos agrícolas. Ela me disse para comprar farinha para que possamos fazer algumas panquecas mais tarde. Ah, isso parece ser delicioso. A farinha deve estar por aqui. Opa, nossa, está bem na parte de cima. Acho que consigo alcançá-lo. Olha, esse pé... É muito alto. Nunca é demais pedir ajuda. Tudo bem, querida? Se estava tão perto, posso pedir que você será ainda mais alta do que eu. Sério, senhorita vendedora? Sério, senhorita vendedora? Xanice pegou um saco de farinha. Tenho certeza. Então, dorme e coma bastante para que os saudáveis também. Sim, vou comer um montão de panquecas. Um abraço. Trini abraça a Xanice. Obrigado por me ajudar, senhorita vendedora. Um dia serei tão alta e bonita quanto você. Nossa, claro, querida. Xanice retribuiu o abraço da Trini. Trini, já terminou? Ah, é melhor eu ir. Aqui está o pagamento, senhorita vendedora. Obrigado, Trini. E por favor, me chame de Xanice, tá bem? Ok, senhorita vendedora Xanice. Tchau. Mãe, olhe. Você pode ver uma lágrima no rosto Xanice enquanto ela sorrir. Nossa, desculpe. Pergunto porque chorei. Que bobagem. Olha, não foi nada, só pensei como foi adorável quando o Trini me abraçou. Era consciência sendo criada corretamente por seus pais. Bem, então, se precisar de alguma coisa estar aí no balcão. Parece que é o que sai com o Xanice. É que ela quer ter um filho, né? Entendeu? E o marido não quer. Mala sem alça. Certo, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham se divertido mais, né? Visto mais algumas ceninhas, bastante cena, né? Sempre focado assim na cena dos nossos episódios, né? E também relembrando aí, né? Que nós... Quer dizer, eu mostrei onde é que fica o próximo peixe, né? De Jesus. E ainda tem um último que... Eu demorei um pouco ainda pra descobrir. Mas eu vou descobrir onde está esse peixe. Mais pra frente vocês vão saber onde ele está, né? O último peixe do mod de Zuzu, né? Além disso, cena de 10 corações do Ian. Vamos ter mais, né? E... Estamos chegando nos outros episódios aí que... Logo, logo que... Vai desbloquear alguns personagens, né? Você vai entender mais pra frente. Não está muito longe dessa realidade, não. Se vocês gostaram do vídeo, seu like nele. Se inscreve no caso ajudou muito. Comenta o que acharam. Semana que vem mais Xpended para vocês, tudo bem? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.